Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Flagra, né? Aí a Ford Ranger pode ganhar uma versão FX4 como a da Maverick, que virá para o Brasil, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre esse carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês para chegar a essa quantidade de inscritos, tá? Estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo, vamos embora. Visual Aventureiro pode ser a última novidade da picape atual. A Ford Ranger, como conhecemos hoje, vai mudar, né? Isto aí é certo, já fiz vários vídeos aqui para vocês. E a nova geração da picape já foi revelada lá nos Estados Unidos e as vendas por lá devem ter o início já no ano que vem. Para cá, a picape repaginada não deve chegar antes de 2023, apesar de a marca já ter anunciado grandes investimentos na linha de montagem em Santa Isabel, lá na Argentina. De onde a caminhonete vem importada com o intuito de adaptá-la com a novidade, tá? Com a certeza de pelo menos mais um ano de produção, a Ford não deve deixar a geração atual da Ranger sem novidade até lá. Os colegas aí do BFMS compartilharam algumas imagens do que deve ser a terceira opção com visual diferenciado dentre a linha da picape média. O veículo está estacionado no que parece ser um centro de logísticas que, com os vidros escurecidos, não sendo possível realmente ver o que trará por dentro. Tem novidade? Não sei, né? Mas enfim, eu vou deixar o link aí do Instagram do pessoal do BFMS, tá certo? Eu já peguei várias imagens deles aqui no canal, nunca deu problema, por isso eu vou colocar essas imagens. Mas é o que elas, realmente, as imagens acabam revelando por fora, já é o suficiente para perceber que a Ford deve continuar investindo em suas picapes com estilo diferenciado. Depois da Ranger Black com motor 2.2, tração 4x2 e visual escurecido, e da Ranger Storm com motor 3.2, 4x4 e mais aventureira, a marca deve expandir uma nomenclatura que vai estrear com a futura Maverick por aqui no ano que vem. As instruções da Ranger flagrada não deixam dúvidas de que a novidade se chamará FX4 também, tá? Na Ford Maverick, ela indica a instalação do pacote opcional que inclui tração de 4 rodas e mais alguns apetrechos para quem vai sair do asfalto. Na Ranger, que aparece aí nas imagens, deve ser uma alteração um pouco menos radical e deslocada das atuais versões Storm e da Black. A Ranger FX4 flagrada, né, e aí entre aspas, né, porque a gente não tem certeza, traz a inscrição 3.2 na lateral, indicando que ela deve trazer o motor turbo diesel de 5 cilindros na configuração mais completa da caminhonete da Ford, com uma Storm, tá? Com 200 cavalos e 47,9 kg de força, né, atualmente, ela deve permanecer acompanhado aí pelo câmbio automático de 6 velocidades e tração 4x4. Da Storm, a novidade também utilizará, né, as molduras plásticas na caixa de roda, mas utilizará uma grade convencional, simular a que é vista no modelo norte-americano. No entanto, os itens compartilhados aí parecem acabar por aí. As rodas da Ranger FX4 flagradas e escurecidas têm um design exclusivo, assim como grafismos nas laterais, alusivos à versão. O snorkel, né, instalado na lateral da picape da Ford também não parece de série em nenhuma outra versão da picape. O Santo Antônio na caçamba ainda é menor que é o visto aí na Ranger Black. Por último, a FX4 deve agregar os faróis aí com máscara negra e luz diurna de LED, como as versões XLT e a Limited. Ainda é cedo para cravar uma data para lançamento desta nova versão aventureira da Ford Ranger, mas deve ser uma das últimas novidades antes da chegada aí da nova geração. A dúvida que fica é se a versão FX4 virá com uma nova opção ou para substituir alguma das versões atualmente oferecidas. A Ranger Storm hoje parte aí de R$ 246.190 e a FX4 flagrada parece ter componentes que a deixarão em uma faixa de preço aí similar ou levemente mais alta, mas duvido que venha uma versão ainda mais barata, tá? Mas é isso, galera. Vídeo aqui curtinho, né, mas isso aí só para trazer essas novidades para vocês, tá certo? Enfim, deixa aquele like, galera, se inscreva no canal. Essa semana, né, até quinta-feira da próxima semana, eu vou trazer vídeo todos os dias aqui para vocês, cinco vídeos. Então, eu espero que vocês gostem e quero ver a evolução, ou não, né, do canal em relação a esses cinco vídeos, né? Já que eu acabo não trazendo as principais notícias e mais notícias também aleatórias, né? E não somente as principais. Espero que vocês gostem, né? Valeu, galera, por ter assistido. Falou e até mais. Valeu!